Bem-vindo ao canal Grave Vídeos, eu sou o Leandro Pellegrini e hoje nós vamos falar sobre como saber o que falar no vídeo. Vamos lá! Então é o seguinte, como que você vai saber o que você vai falar no vídeo? Primeira coisa, quando você vai escolher um tema para você falar, é importante que esse tema que você escolher para falar seja um tema que você conhece, que você tem domínio sobre ele, tá? Então você vai falar sobre gravação de vídeo com o celular. O que eu posso abordar nesse tema? Iluminação, microfone, onde gravar, qual celular você pode usar, que aplicativo, qual tipo de luz que você vai usar, qual tipo de microfone. Eu gravo internamente ou eu gravo externamente? Então você vai pegar esse tema, como gravar vídeos com o celular, eu estou falando desse, mas você vai falar sobre o que você escolher. E você vai definir o que? Várias aulas, vários subtemas, entendeu? Então você vai fazer um roteiro, olha aí meu roteiro aqui, e você vai seguir esse roteiro na gravação. Por que é importante você fazer um roteiro? Nós temos uma tendência de às vezes começar a falar e ir falando e falando e aí abrangendo, e aí às vezes você não volta para aquele tema central que você iniciou a aula. Mas é importantíssimo você colocar esses temas e você seguir esses temas, para você não falar muita coisa além do que precisa, para não ficar também uma aula muito comprida, um vídeo muito grande. Então hoje eu vou falar sobre o quê? O que eu devo falar na frente da câmera. Então faça um roteiro, um roteirinho, especifica lá, aula número 1, eu vou falar sobre tal assunto. Aula número 2, eu vou falar sobre tal assunto. Aula 3, e outra coisa, é importantíssimo que essas aulas que você vai falar, no caso de você estar fazendo um curso online, que elas estejam em ordem, em ordem cronológica. Então do primeiro passo ele vai para o segundo passo, para o terceiro passo, para o quarto passo, é importantíssimo isso. Por quê? Porque a pessoa que for ver o seu curso, ela vai entender, vai ter uma ordem para ela seguir, vai ter um passo a passo. Agora, se você está produzindo conteúdo para a rede social, conteúdo de vídeo para a rede social, aí não carece, não tem importância de ter uma ordem. Pode ser fora de ordem, isso não tem problema. Mas desde que esse conteúdo que você traga para o vídeo, para a rede social, seja importante para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo. Esse vídeo tem que ser relevante, tem que trazer informações legais ali. Não só, ah, então é isso e acabou. Então assim, primeira coisa, veja bem, o que você vai falar? Escolha o tema que você domina, um assunto que você domina, pegue esse assunto, divide em sub-assuntos, em sub-temas, e grave esses vídeos, seguindo esse roteiro. Então eu vou falar lá, iluminação para gravação de vídeo com o celular. Então eu vou falar da iluminação artificial e vou falar da iluminação do sol, que é natural. Como é que você pode gravar? Qual a posição que você vai gravar? Como é que você vai pôr o celular na sua frente para gravar? O que você não deve fazer? Ah, eu não devo fazer gravações assim. Eu devo fazer gravações assim. É importante você falar isso num curso. Tem muitas informações que você pode colocar numa aula. Mas, desde que essas informações estejam em ordem e que a pessoa que assistir entenda aquilo que você está falando. Beleza? Então assim, ó, pegue o assunto, divide, fala de cada assunto e segue o roteiro. Para não a gente viajar muito na maionese, né? Então, ó, faz um roteirinho, olha aqui. Um roteirinho, escreve, aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você segue esse roteiro. Agora eu vou falar sobre tal coisa. Fala. Ou então, se você não quer colocar aqui do lado, você pode colocar embaixo aqui, ó, no celular. Para a pessoa que está vendo, para você que às vezes, tipo, é a primeira vez que está gravando, você só dá uma olhadinha. Ah, eu tenho que falar sobre isso. Beleza. Olha para a câmera e grava. Ah, agora eu tenho que falar sobre isso aqui. Olha para a câmera e grava. Perfeito? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Tchau. Tchau.